Olá galera, sejam bem-vindos ao canal Universo da TV Antes de começar o vídeo, curta, comente e compartilhe E se ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo Hoje, iremos relembrar algumas novelas que ganharam continuações Fique com a gente, é logo depois da vinheta A primeira trama se trata de Terra Nostra Exibida entre 1999 e 2000 A história de Juliana e Mateu, que se conhecem em 1894 A bordo de um navio que transporta imigrantes para trabalhar no Brasil Fez um enorme sucesso Com isso, em 2002, o autor Benedito Rui Barbosa Voltou ao horário nobre com esperança Uma espécie de continuação em uma história que se semelhava muito com a da primeira novela Mas o resultado foi diferente O folhetim, que acompanhava a vida de Tony Um italiano pobre, que se muda para o Brasil e vive em um conflito amoroso Ao se envolver com duas mulheres Maria, cujo pai não aceita o romance pela condição social de Tony E a maquiavélica Camille, filha do seu patrão Não empolgou e se tornou um dos maiores fracassos da Globo Uma curiosidade é que no exterior Esperança foi vendida sob o título de Terra Nostra 2 La Esperanza Já a segunda novela se trata de Verdades Secretas De 2015 O triângulo amoroso envolvendo a mãe Carolina A filha Arlete e o empresário Alex Foi o foco do folhetim Que trouxe como pano de fundo O lado obscuro do mundo da moda A trama foi um fenômeno E recentemente estreou no Globoplay a sua continuação Já na estreia, Verdades Secretas 2 Quebrou todos os recordes da plataforma E se tornou o lançamento mais visto desde a sua inauguração A terceira trama se trata de Estrela de Fogo Exibida em 1998 Pela Record TV Gustavo, um exportador de cavalos de raça Transformou seu primeiro animal Estrela de Fogo No maior campeão de montaria do Brasil Ele vive em guerra há décadas com Tadeu Ex-capataz de sua fazenda Que se tornou um dos homens mais ricos da região Após ser demitido na juventude E que jura destruí-lo desde então Com essa história baseada na rivalidade O folhetim alcançou um sucesso maior do que esperado E ganhou uma segunda parte Marcada pela passagem de tempo Com a morte de Gustavo Já a quarta e última novela dessa parte Se trata de Novo Mundo Exibida em 2017 A história do Brasil Imperial Sob o olhar da família de Dom Pedro I E a corte que veio com a família real Além do romance entre Ana e Joaquim Fez bastante sucesso E por isso ganhou uma continuação Nos tempos do Imperador Que está no ar na faixa das seis atualmente A trama se passa 40 anos Depois do encerramento de Novo Mundo Abordando o período que Dom Pedro II Estava no poder E aí? Qual dessas novelas vocês acompanharam Ou estão acompanhando? E qual gostariam que ganhassem uma segunda parte? Comente aqui embaixo Aqui na descrição Vai estar o link para a matéria Onde me baseei para fazer esse vídeo Se ainda não deixou o seu like Deixe agora Aproveite e compartilhe também Com os amantes da televisão Nos vemos nos próximos vídeos Até mais! Tchau! 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 Tchau!